O primeiro jogo de campeonato estadual no ano terminou com uma zebra. O Limoeiro aprontou pra cima do Fortaleza logo na abertura do Cearense. Cruzamento da direita e Lequinha abriu o placar para o Limoeiro. Segundo tempo, Wesley chutou cruzado, 2x0. E não parou por aí não. Depois do escanteio, o Joãozinho marcou o terceiro. Ainda deu tempo do Fortaleza esboçar uma reação. Primeiro com o Niel, 3x1. Depois com o Clayton, mas a vitória foi mesmo do Limoeiro, 3x2.